O que é que eu sou capoeira, que eu sou um efeito de ouro? Eu sou capoeira, que eu sou uma família de ouro. Eu sou capoeira, que eu sou uma vida, que eu sou uma vida, que eu sou uma vida. Eu sou uma vida, que eu sou uma vida, que eu sou uma vida, que eu sou uma vida.